Porque é o seguinte, na verdade, Chiquinho, tudo isso aqui que nós fizemos aqui, assim, eu, a Elcia, a Tatiane, na verdade, tudo isso aqui Foi uma brincadeira com você, cara, foi uma brincadeira com você Na verdade a gente fez isso pra tirar você da tua casa, porque essas duas mulheres te adoram E não interessa se hoje você tá casado, tá namorando a Tatiane, a Elcia ainda te ama Elas estão aqui porque você é especial pra elas, é especial pra mim, é especial pra galera de Sabará E a gente, a gente precisava tirar você lá da sua casa, porque aconteceu uma verdadeira revolução lá em Sabará Quando você saiu de lá, infelizmente, aconteceu um problema lá, na sua rua E aconteceu uma coisa com a sua televisão A sua TV Muro não existe mais Não existe mais, cara A sua TV, a TV que você criou Ela acabou E eu vou te mostrar porque que ela acabou Vem cá Eu não sei se você vai gostar do que a gente vai te mostrar Mas A vida é assim, cara Você um dia sonhou Você sabe que a sua televisão, os equipamentos são muito velhos Você sabe que aquela sua televisão, de vez em quando, você tinha que dar umas porradas nela pra ela funcionar Você sabe disso, né? Tinha que berrar com a tua irmã lá pra ela arrumar a televisão É verdade E enquanto você tava aqui em São Paulo Aconteceu isso lá na tua casa Tomara que você goste, olha lá Oi Rodrigo Faro, tudo bem? Sabe de onde eu tô falando? Não Chiquinho, você não reconhece nada aqui? Não reconheço Tem certeza? Tenho Eu tô falando diretamente da sua TV Muro, Chiquinho Só que aqui é a sua nova TV Muro Totalmente reformada Chiquinho, você ganhou tudo novo pra sua TV Muro Pro seu sonho continuar Só que agora com mais qualidade Com mais beleza Isso mesmo, Chiquinho Você merece Você batalhou por mais de 20 anos pela sua TV Muro E agora ela ganhou essa cara nova Olha como era antes E olha como ficou, Chiquinho Olha só Novas cores Novos cenários Agora, Chiquinho Você tem quatro cenários diferentes Pra poder trabalhar Pra poder gravar seus programas Mas a sua memória também foi preservada As câmeras antigas As antigas fitas Estão todas aí Pra você nunca esquecer De onde você veio Só que agora Você tem equipamento totalmente novo E digital Isso aqui, ó É usado pelos maiores youtubers do mundo Agora você também tem Agora você também tem câmeras Câmeras, microfones, iluminação, cenário, computadores Pra fazer sua edição da melhor maneira possível A gente não esqueceu A gente não esqueceu de nenhum detalhe, Chiquinho Até o seu colchãozinho agora Saiu de cena E entrou um belíssimo sofá-cama Nesse sofá você vai poder fazer suas entrevistas E à noite também dá o belo cochilo merecido Tá gostando, Chiquinho? Tá gostando Eu tenho certeza que sim Que diferença, né, Rodrigo Faro? Olha como ficou lindo Olha isso Mas não acabou não, Chiquinho Aqui dentro tá assim, né? Mas os seus telespectadores também merecem uma nova TV Muro Olha a televisão que era no Muro Bora ver como é que ficou lá fora também Olha isso É isso aí, Chiquinho Se você já era feliz na sua antiga TV Muro Imagina agora É tudo que a gente deseja pra você Felicidade todos os dias A você que sempre buscou e realizou seu grande sonho Parabéns por você ser assim E pela sua nova TV Muro Muito sucesso, meu amigo Valeu, Rodrigo Faro Até mais Obrigado